Um paciente que estava internado no Hospital São Vicente de Paulo, que é mais conhecido como HTO, o hospital fica aqui em Juiz de Fora, ficou ferido depois que o reboco do teto caiu em cima do leito que ele estava. A família diz que ficou sem apoio e que não teria sido procurada pela unidade. A nossa equipe foi até a casa desse paciente, que foi atingido ali por esse pedaço de reboco do teto. Vamos entender essa história. O José Augusto ainda está se adaptando à nova rotina depois de ter amputado parte da perna por causa da evolução da diabetes. A amputação foi no dia 10 de março, no HTO em Juiz de Fora, mas além do curativo na perna, ele voltou para a cidade de Pequeri, onde mora, com o rosto machucado. Um pedaço do teto do quarto do hospital desabou em cima do leito onde ele estava. O rosto dele ainda está inchado e com manchas de sangue. Se assustou, o que você lembra desse dia? O acidente aconteceu no mesmo dia que ele recebeu a alta do hospital. Por conta dos ferimentos, ele foi sair do HTO somente nesta quarta-feira. Eu vou conversar agora com o Carlos Giovanni, que ele é irmão do José Augusto, estava no hospital no momento em que parte do teto caiu sobre o rosto do irmão dele. Como que foi esse dia? Você estava exatamente no momento? Você ajudou o pessoal a fazer essa retirada desse cimento que caiu sobre a cama? Primeiramente, o susto que o pessoal tomou, ninguém estava imaginando o que era. Aí, logo, as enfermeiras que tinham, enfermeira dentro do quarto, ajudou a tirar as camas. Alguns outros pessoal que estavam de acompanhante também, tinha o meu irmão e mais três pessoas internadas nesse quarto. Só que o teto caiu só no rosto do meu irmão. Os outros pacientes, foi só susto mesmo. Durante o dia todo, teve obra no andar de cima desse hospital. O barulho incomodava até as enfermeiras, que eu não vou citar o nome da enfermeira para não prejudicar a enfermeira. A enfermeira chegou a assustar com o barulho dentro do quarto. Um barulho que incomodava todos os pacientes. Agora, eu pergunto a vocês, com um paciente dentro do hospital, pode fazer uma obra assim? A família do José Augusto, de fato, questiona o posicionamento do hospital, ou melhor, a falta de apoio do HTO. E esse documento aqui, que é o Sumário da Evolução de Alta, consta que o paciente foi vítima de um acidente durante a internação e que ocorreu uma pequena lesão superficial na pálpebra. E ainda segundo esse documento, foi realizada toda a assistência necessária. Mas não é isso que a família alega. Por parte das enfermeiras, nada reclamar. Só que a direção do hospital, ninguém responsável do hospital, não me procurou e nem o hospital de Piquiri, que foi comunicado sobre o fato, não deu nenhuma satisfação. A ouvidoria do hospital classificou o fato como um incidente e esclareceu em nota que uma equipe da engenharia verifica o que aconteceu. E, a princípio, a queda do teto pode ter relação com a reforma do andar de cima. A nota garante que o José Augusto está sendo acompanhado de perto e tendo total assistência de toda a equipe do hospital. É, você vendo ali o detalhe da imagem do José Augusto, que foi atingido por esse pedaço de teto, que desprendeu quando ele estava ali se recuperando de uma cirurgia. Uma cirurgia grave, ele teve que amputar ali parte da perna esquerda em função de complicação de um quadro de saúde, de diabetes. Enquanto estava se recuperando, o teto se soltou. Além desse acidente, desse pedaço de teto que caiu ali no rosto dele, chama atenção também o fato da obra estar provocando um barulho. Você viu ali no relato do irmão do José Augusto, estava um barulho. De acordo com o relato do irmão do José Augusto, até pessoas que trabalham no hospital, enfermeiras, estavam reclamando daquela situação. E é uma coisa que pensando agora, quando vem na mente da gente no hospital, a gente sempre lembra que tem que fazer silêncio. A gente até, na minha cabeça agora aparece a imagem, uma foto de enfermeira fazendo assim, para a gente preservar o silêncio por conta do ambiente que tem que ser ali confortável para a pessoa que está se recuperando, que está sendo atendida. Além da questão do hospital, o José Augusto e a família dele reclamam que não teriam recebido a devida atenção do hospital. O posicionamento do hospital diz que sim, que prestou todo o apoio. Nós também procuramos a Secretaria Municipal de Saúde, lá de Pequeri, que nos informou que uma assistente social do município esteve na casa do morador, esteve lá na tarde dessa quinta-feira e já providenciou a medicação necessária para o tratamento. A entrega de uma cadeira de rodas e muletas também foi feita por essa assistente social. Segundo a Prefeitura, melhorias na acessibilidade da residência dele estão sendo pensadas para poder facilitar a locomoção do morador dentro de casa. E você vendo essa situação, imagina, você está ali no hospital para fazer qualquer tipo de tratamento de saúde, independente da complexidade. Seja algo mais simples, seja uma consulta ou seja ali uma cirurgia, algo mais complexo. Você nunca imagina que você vai se ver em meio a uma situação como essa. O hospital vai investigar ali, de acordo com o posicionamento que foi enviado para a nossa equipe, o que teria causado o desprendimento. Eles não sabem ainda, não podem ainda confirmar se tem ligação com a obra que estava fazendo o barulho no andar de cima.